Meus irmãos, eu vos saúdo com a glória e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Amém E essa noite que é louvada pelo Deus Por essa tão rica oportunidade que Ele não consegue poder estar aqui Embora que mais a menos está no esperto Mas quero também agradecer a confiança Do meu querido pastor E meu segundo pai Jesus levou o meu pai biológico Mas deixou o meu pastor Como um pai também, um amigo E tem também cuidado de todos nós Agradeço pela vida da nossa mãe e da nossa irmã Judite Com toda a equipe organizadora deste congresso Que já está nos seus 22 anos de acontecimento E é uma bênção poder estar convosco nesta noite Sem mais de novo, quero convidá-los a abrirem as nossas Bíblias No primeiro livro do profeta Samuel O tema que foi passado para estar falando é Abigaio Influenciando pela sabedoria Vamos repetir O grupo aqui tem 99,99% de mulheres Vamos todos Vamos repetir o tema Abigaio Abigaio Influenciando pela sabedoria Influenciando pela sabedoria Amém Capítulo 25 O profeta Samuel A partir do versículo de número 23 ao 25 Nós vamos ler dois textos 23 a 25 e depois 27 e 28 Vendo pois abigaio a Davi Apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto Diante de Davi e se inclinou à terra E lançou-se a seus pés e disse Ah Senhor meu, minha seja a transgressão Deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos E ouve as palavras da tua serva Meu Senhor Agora não faça este homem de Belial a saber Nabal Impressão no seu coração Porque tal é ele qual é o seu nome Nabal é o seu nome E a loucura está com ele E eu tua serva Não vi os jovens de meu Senhor Que enviaste 27 e 28 E agora esta é a benção Que trouxe a tua serva A meu Senhor A meu Senhor Desce aos jovens Que andam após as pisadas de meu Senhor Perdoa pois a tua serva Perdoa pois a tua serva Esta transgressão Porque certamente fará o Senhor Casa firme a meu Senhor Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor E não se tem achado mal em ti Por todos os teus dias Quem diz amém? Amém A palavra de Deus Ela é poderosa Maravilhosa Infinitamente fiel E ela tem Aquilo que nós precisamos Para abastecer Para abastecer a nossa vida espiritual Amiga Ailo Como todos os irmãos sabem Que a história dessa mulher É história São lições preciosas Trazidas E importante de prudência E sabedoria para todos nós Essa mulher Era casada com um grande fazendeiro Chamado Nabal Porém este homem Como diz a Bíblia Que era um homem louco Mas Abigail Ela veio para mudar a história Da sua casa Ela foi levantada Para mostrar Para que veio em sua geração Embora o seu nome não conste Na galaria dos heróis da fé No capítulo 11 Da carta anônima aos hebreus Abigail se destaca Como uma mulher Que era inteligente Formosa Sábia Sensata Urgente Confiante Temente Uma mulher Que tinha vigor Uma mulher Que tinha sabedoria E que soube agir Num momento mais difícil Quando o inimigo Queria destruir a sua casa Ela foi urgente Como as irmãs também são Glória a Deus E quando aparece As adversidades da vida Não se desespera Nem coloca A mão na cabeça Se sai correndo pela rua Mas tem os joelhos Para dobrar Tem a boca Para falar Tem a alma Para se derramar Diante de Deus E correr em busca De socorro Porque Deus O Deus E Abigail É o mesmo Deus Dessas mulheres Que aqui estão Abigail Ela Apesar De casada Com aquele homem Chamado Nabal Que era um homem duro E maligno Em suas obras Conforme diz O profeta Samuel No capítulo 1 O versículo Digo Capítulo 25 E o verso 3 Na parte B E também diz Que ele era Um homem louco Mas Abigail No entanto Ela era uma mulher Sábia E prudente E se cumpre nela O que diz Salomão Em provérbios Capítulo 24 E o versículo 3 Que a mulher Sábia Edifica A sua casa Com a sabedoria Se edifica A casa Não com a loucura Mas com a sabedoria Jamais Nabal Poderia Edificar A sua casa Mas Abigail Veio Para fazer A diferença E eu quero Lhe dizer Minha irmã Quem sabe Tem aqui Alguém Com nome de Abigail Mas tem muitas Que não tem O nome de Abigail Mas eu quero Lhe dizer Esta noite Que a irmã Foi levantada Por Deus Nesta geração Para marcar A diferença Na rua Onde mora Na vigiança Onde trabalha No metrô No ônibus Comprando Vendendo Fazendo a obra De Deus A sua marca Ficará Porque Deus Foi quem Te levantou Na terra Como mulher Sábia Os pormenores Da vida Desta mulher Como Formosa Muito Sábia Esposa De um grande Fazendeiro Como falei Mas a sina De tudo Abigail Ela era Uma serva Do Senhor E a serva Do Senhor É uma mulher De fé Quem serve Ao Senhor Não pode Retroceder Quem serve Ao Senhor Não desamina Diante das Circunstâncias Adversas Quem serve Ao Deus De Abigail Não fica sentada Quando é afrontada Quem serve Ao Deus De Abigail Não se senta E fica somente Chorando Sem se levantar Para agir Deus Me deu graça Deus Me deu força Deus Me deu Na unção Deus Me deu Sabedoria Minha irmã Então use No momento Exato Não tenha medo Deus está No negócio Observe Que no versículo 26 Ela diz A Davi Agora Pois Meu Senhor Vive O Senhor E vive A tua alma Que o Senhor Te impediu De vires Com sangue E de que a tua mão Te salvás Ou seja Todos sabem Que quando Davi Mandou aquela Mensagem Para Nabal E Davi Mandou Uma missiva Como se diz Muito bonita No capítulo 25 Acompanhe aí No versículo 6 Davi Manda dizer A Nabal E direis Aquele próspero Paz Tenhas E que a tua Casa Tenha paz E tudo O que tens Tenha paz Davi Mandou Mensagem De paz Para Nabal Mas Nabal Quando soube Que Davi Estava querendo Comida dele Ele disse Quem é Davi? Irmão É o marido Enquipinado Quem é o filho De Gersé? Ou seja Ele chamou Davi Para confusão E ele não Sabia No momento Com sua loucura Ele não sabia Que Davi Era um homem Sanguinário Que Davi Era um homem Que não Levava Para casa Desapou Na linguagem Bem nordestina Não levava Quando Davi Sobe Do que Ele disse Davi Reuniu Quatrocentos Homens Deixou Dos entros Tomando conta Da verdade E disse Vamos Singem as espadas E ele próprio A Bíblia Diz Que ele Singiu-se Com sua espada E disse Nós vamos lá E não restará Nenhum menino A coisa Era séria E Davi Não estava Para brincadeira E quando Os mensageiros Souberam Disso Que Davi Estava vindo Havia Um servo Fiel Havia Um servo Fiel A sua Senhora Abigail E ele Foi Contou Abigail Mas o que Me chama Atenção Como estava Meditando Nesse assunto É que Abigail Não entrou Em depressão Abigail Não teve Crise De ansiedade Amigarinho Não se desesperou Amigarinho Em vez de ficar Dizendo Olha aí Abão Tá vendo Arrumar-se A confusão E agora Vai morrer Todo mundo Não Amigarinho Pelo contrário Ela No seu coração Eu posso Nessa noite Pensar Eu vou Acalmar Aquele homem Extraordinário Ele não vai Disruir A minha Família Ele não vai Disruir A minha Casa Aqui não vai Morrer Ninguém Mulher de Deus Deus que levantou Para nascer Amigarinho Mestre Mestre E ela Tinha que agir Urgentemente Porque Davi andava Com carruagem Andava Com muitos Cavalos E os Homes De Davi Eram Homens Valentes E ela Saia De quem De jumento Que diferença Mas Deus Aqui é onde está o segredo Deus trabalha Para aqueles que ele espera Enquanto lá vivia Com suas carruagens e cavalos Velosmente A vida aí Saiu de jumento Aleluia Aleluia Porque o jumento não corre muito não Jumento não corre muito Mas ela foi Primeiramente Quando ela soube de tudo Ela disse Ele vem com guerra, mas eu vou com paz Ele vem com vingança Mas eu vou Para abraçá-la Naquele momento Que às vezes aparece o inimigo E diz que vai destruir a vida do teu filho Que vai tirar a vida do teu esposo Esta noite eu vim dizer a você aqui Nem o mal que sucederá Nem cada um não chegará a tua pena Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito Levanta a tua mão A sombra do homem A sombra do homem potente descansará E rei do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Na peste perniciosa E de combinar com as tuas pernas E debaixo das suas asas Estarás segundo A sua verdade é escuro e broncão Não temerais espanto noturno Nem seta que vou te guia Nem peste grande na escuridão Nem mortandade que assome a perunia 10 mil à tua direita Oh, mas Anilis Você não vai ser atendido Só vim com meus olhos Orelhais E merece a recompensa do normal Tem mais? Tem mais, hein? O salmício do salmo 121 Anilis já leva meus olhos para o voto De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não dormirá o guarda de Israel Aquele que te guarda Não tosca nem zerar Eis que não tosca nem zerar E nem dormirá O guarda de Israel E ele diz O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra É a tua direita O salmo que comece a dar no dia Nem a lua de nós Nem mais, hein? Salmo 46 Deus é o nosso refúgio E fortaleza São povo bem presente Na hora da angústia Pelo que não, não, não Tenderemos Ainda que o Senhor é o nosso refúgio Ainda que a terra pude divulgar Ainda que os homens se abalhem Pela sua grandeza Há um rio, há um rio E a magra aproximará Ainda que os homens se abalھam O Senhor é o nosso refúgio Não é o nosso refúgio O Senhor é o nosso refúgio Deus está no meu refúgio E a terra se derreteu Deus ajudará A romper irem amanhã As nações se torneceram Os anjos se torneram Ele levantou a sua voz E a terra se derrebeu Agora repita pra mim O Senhor dos exércitos Que está conosco Que está conosco O Deus que já falou É o nosso refúgio É o nosso refúgio Adore tudo É o nosso refúgio É o nosso refúgio É o nosso refúgio É o nosso refúgio O presente é o nosso refúgio Deus está sentindo Jesus pode me manifestar Deus que ele no céu Jesus pode estar me renovando Nesta noite Jesus pode ficar me manifestando Se eu não perdi Esta noite é graça Ao São que Deus está neste lugar Aleluia meu pastor Minha mãe do dia Que esse congresso Este ramo Deus marcará a história Da cidade Em Pernambuco Nesse 22 anos De congresso de mulheres Mulheres sairão daqui Marcadas por Deus Mulheres sairão daqui Destinidas Mulheres sairão daqui Com a minha ilha Com coragem Com prudência Com graça Vai me ser 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 Você vai me ser Eu vou tentar Tchau A gente está Viver Sejam Tchau Ver O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Tem o que é porque o al hablino está ali Tem o que é porque o galinho está lá aqui Oh, que coisa glamoura Eu peço aqui E me chama muito a missão Nas qualidades De Abigail Essa mulher tinha muitas qualidades Não há tempo, as horas Já se foi Mas ela deixa muitas missões Para as mulheres De hoje Estamos vivendo no mundo pós-moderno Mas as santas mulheres De Deus Ainda dependem desse Deus poderoso Para sobreviver Eu lembro Que o meu Querido pai Ele contava a história de uma irmã Que fazia parte Num coral de uma congregação Aqui em Recife, há muitos anos atrás E aquela mulher era uma mulher fiel a Deus E Houve um dia Que chegou o momento Que ela sofria muito Com aquele homem Porque ele era alcoólatra Muitas vezes recebia A notícia Que o meu marido está caindo lá na calçada E ela ia buscá-lo E as irmãs sabem E os irmãos pastores Obrego sabe que não é fácil Conduzir Uma mulher Conduzir um homem embriagado Não é fácil E quando foi naquele dia Do aniversário do coral No domingo Ela estava com o fardamento já E chegou a notícia O teu marido está caído ali E vai lá buscá-lo Então ela foi Para buscá-lo com muita dificuldade Ela veio E colocou ele dentro de casa Quando foi colocado na cana Me permitam Tudo que tinha dentro Ele vomitou o sino Na roupa dela A farda para ir para a festa Ela levantou os olhos Para os céus Porque a mulher de Deus Era assim Ela não perde a esperança Ela tem o meu Deus Em cima Que olha de lá E ela clama Como diz a palavra do senhor Antes que clame Eu responderei Ela disse Meu Deus Até quando? E esse até quando Daquela mulher Chegou no trono E na mesma hora Quando ela disse Até quando? Embriagado Como ele estava O homem estava fora de si Completamente Mas ele disse para ela Minha velha Tenha paciência Porque só foi até hoje Outro dia Aleluia Ele foi para a igreja Entregou a vida para Jesus E aquele homem Que morreu Como o obreiro Desta igreja Deus ainda Se encontra Por amar Deus ainda Escuta a oração De a vida aí Por ele Viva ele Senhor Viva ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não se acomodou quando percebeu que a tragédia se aproximava do seu lar A Abigail agiu com sabedoria diante do caos que estava por vir Ela tomou a iniciativa de proteger a sua família Ela não ficou dizendo isso é assim mesmo Se atrompece com todo mundo Não, na casa de crente não é assim Na casa da mulher de Deus não é assim Não era de jeito nenhum O seu filho não foi dado por Deus prestando as drogas Coloca a mão na cabeça dele E diga a ele Jesus não me deu a você Para viver essa vida Em nome de Jesus receba a minha oração E Deus a liberdade Eu lembro bem Que minha mãe Não só uma vez Mas muitas vezes Lá em casa Sem mulheres e sem homens Mas ela pegava todos nós Como era ainda com os garotos Estava todo mundo no quarto Ajoelha aí Na beira da cama Fazia aquela roda assim Na beira da cama E ela se envelhava na cadeira do outro lado E ficava todos orando Hoje a tarde Antes de vir pra cá Chamei minha netinha Vamos orar com o vovô Um ano e nove meses Ela se ajoelhou Se ajoelhou Mas eu disse a minha esposa A dirigentezinha ali Correu da alocação Não entrou não Em poucos minutos Já fez Vovô, vovô E começou a puxar na minha camisa Para abrir a porta do quarto E se embora Mas quando eu chamo o rei Ela para se ajoelhar Ela vem Ela se ajoelha Que já tem que começar Para abrir a porta do quarto E se for deixar Para ensinar Somente quando estiver grande Porque é prazer E não vem mais Não vem A irmã é a vida aí A figura dessa mulher Chamava os filhos Todos E tem mais um detalhe Mamãe não deixava E nem deixa A gente ainda hoje Claro que hoje Está todo mundo casado Praticamente Só tem uma solteira Mas todos casados Mamãe nunca foi Deixar a gente E ir pra casa De ninguém Mantinha a gente Em casa Criou os doze Em casa E ainda E ainda hoje A gente chega lá Ela está Caladona Depois da morte De papai Mas a gente Chega lá Canta Faz o culto doméstico Com ela E ainda hoje É uma serva de Deus Deus vai marcar a tua história Deus vai marcar a minha irmã A sua história Não vem da sua família Creia nesta noite Que eu estou falando Por direção do Espírito Santo Em Deus Deus vai marcar a tua história No meio da tua família Tenha paciência Com teu marido Age com sabedoria Com ele A minha irmã Não foi Tomar a satisfação Com o Nabal Agora claro Que em momento algum Ela não me respeitou A autoridade de Nabal Agora que o momento Era urgente E ela não poderia Jamais E dizer a ele Se não ele saia Com os homens dele Ia ser Momento difícil Na vida Mas ela mandou Os homens Matar em ovelhas No carro de passas Veja o que diz A vida aqui Tomou duzentos pães Dois ovos de vinho Cinco ovelhas de misada Eita Jesus Cinco medidas De trigo tostado E cem cachos de passas E duzentas passas De filhos passados E os pôs Sobrem jumentos Irmãos Isso não é Não é um negócio As irmãs que cozinham Sabe que não é um negócio Fazer em cinco minutos Velho Não Mas eu acredito Que enquanto a Abigail Preparava essa comida Ela dizia Veja lá Atrasa a carruagem De Davi Não deixe que ele Eu quero chegar No caminho Eu não quero Encontrar ele No quintal Da minha casa Não Eu quero encontrá-lo Lá no caminho E ela saiu E ela saiu Irmão Ela saiu E foi-se A caminho Diante Ela pegou o jovem E disse Vocês vão Adiante de mim Eis que Vos seguirei De perto Isso porém Não declarou A seu marido E aconteceu E sucedeu Que Andando Ela montada No jumento Desceu Pelo encoberto Do monte E esse Davi E os seus homens Vim ao encontro E encontrou-se Com eles Ela poderia Agora dizer Meu Deus Agora chegou O meu fim Pelo contrário Ela fez Com o coração Aberto Coração Amigo E chegou Se diante De Davi E disse Davi Na verdade Vão Guardado Tudo Quanto Este Tem No deserto E nada Lhe faltou De tudo Quanto Tem E ele Pagou Mal Por bem Assim Faça Deus Aos inimigos De Davi E outro Tanto Se ia Deixar Até Amanhã De tudo Que tem Mesmo Até O Menino Vendo Pois Abigail A Davi Apressou Se E desceu Do jumento E prostrou Se sobre O seu rosto Diante De Davi E se Inclinou A terra E Lançou Se A seus Pés E disse Ah Senhor Meu Minha Seja Transgressão Ou seja Ela Tomou Desafogo De Natal Ela Tomou Passi E disse A culpa É Minda Ela Não Foi Aquela Mulher Que Dizia Tá Bem Eu Não Disse A Você É Quem Sabe Chegasse Perto Dos filhos Ai Que O teu Pai Arrumou Arrumou Uma Confusão E Agora Vai Ele De Lhe Lhe Vai Resolver Isso Não Resolve Olha o que Resolve A Mulher De Deus Clama Os Céus Ela Em Vez De Falar Mal De Nabal Vão Ser Céus Os Filhos Não Ela Tomou Iniciativa Eu Vou Encarar Davi Meu Deus Irmãos Quando eu Estava Estudando Viu meu Pastor 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 Essa Este Assunto Eu fiquei Pensando Na coragem Dessa mulher Porque Davi Era Conhecido Davi Era um Guerreiro Davi Depois que Davi Venceu Molinhas A Toma Dele Espalhou Se Ele Esteve Em Gap Depois Da Batalha E Para Escapar Do Rei De Gap A Bíblia Diz Que Ele Começou Fazer Que Davi Endoticendo A Davi Correndo Pelo Canto Da Boca E Os Homens Levaram Até O Rei Derrubou O Nosso De Grande O Rei Eu Caio Doido Na Minha Frente Leva Esse Homem De Roca E Levado Davi Davi Escapou Da Noque E Ele Era Um Adolescente Quando Derrubou O Alias E Agora Ele Já Estava De Certa Idade E Ele Ainda Era Um Amivalente Porque Davi Nunca Perdeu Suas Forças E Agora Foi Ameaçado Por Nabal Nabal Dizendo Quem É Esse Filho De Gersé Ele Não Sabia Que Davi Era Um Homem Segundo Coração De Deus Davi Era Um Homem Segundo Coração De Deus O Rei Israel Um Homem Que Fez Um Exército Pogero De Um Coral De Quatro Mil Vossos Para Louvar O Tempo Se Você Estudar Sobre Isso É É Uma Coisa Tremenda E Ele Mandou Fazer Uma Triagem Dos Coristas Que Era De Acordo Com As Tribos Davi Era Inteligentíssimo E Ele Ia Mesmo Que Estudia A Casa De Nabal Mas Deus Tinha Abigail No Momento De Crise Diga Comigo Abigail Evitou A Tragédia Pois A Sua Casa Seria Destruída Ainda Ela Correu No Sentido De Salvar Sua Família Ela Agiu Para Mudar O Pensamento De Ira De Davi E Mudou Mudou Com a Confiança De Seus Servos Ela Foi Ajudada Por Eles Em Momento Algum Ela Feria Autoridade De Nabal Ela Apenas Agiu Com Sabedoria Porque Sabia Que Por Ele Viria Destruição Mas Ela Foi Induzida Pela Nabal Ela Não Foi Induzida Pela Avareza De Nabal Pelo Contrário Ela Foi Generosa Foi Generosa Mandou Preparar Oveiras Muita Coisa Ela Conhecendo Nabal Lidou Com a Loucura Do Marido Sem Entrar Em Discussões Intermináveis Com Ele Discussão Por Que Brigar Por Que Não Resolve Só Cria Mais Problemas Só Fica Mais Complicadas Coisas Ela Jamais Faria Isso Ela Dirigiu Se a Davi Com Respeito Usando A Expressão Senhor Meu E Quando Ela Usa Essa Expressão Ela Mostrou Que Reconhecia A Graça De Deus Na Vida De Davi Enquanto Nabal Disse Quem É Davi E Quem É O Filho De Gersé Ela Disse Senhor Meu Senhor Meu Eu Vim Fazer Esses Presentes E Davi Reconhece Se Não Fosse Essa Mulher Porque Depois Irmãos Vou Fechar Depois Quando Ela Voltou Que Chegou Em Casa Aí Ela Sentou Se Para Senta Aqui Meu Amigo Meu Amor Me Enflou Eu Conheci Uma Irmã Que Chamava O Marido De Meu Chujú Misericórdia Ela Sentou Se Com Nabal E Contou Tudo Quando Ela Contou A História A Bíblia Diz Que Acabou Se O Homem Quando Ele Soube Que Davi Estava Vindo Para Matar Ele Todo Mundo De Casa O Homem Acabou Com Pouco Tempo Jeová Tocou No E Ele Morreu E Davi Mandou Buscar Me Da Eu Venho Você Vai Casar Com Deus Que Recompensa Para Quem É Que Ela Aparei Nesta Noite Você Se Alguém Deseja Aceitar Jesus É Alguém Que Deseja Autorizado Pelo Castor Da Igreja Nós Queremos Convidar Se Tiver Alguém Para Jesus Venha Em Nome De Jesus Alguém Que Está Cascado Dos Caminhos O Senhor Jesus Está Aqui Nesta Noite A Presença É A Primeira Noite A Amanhã A Tem Tem Mais Começou Hoje Começou Hoje E Jesus Começa Agindo Nas Vidas Deus Abençoe A Todos Em Nome De Jesus Amém 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 Amém